Eu queria dizer que o Simão Pedro, primeiro que é um militante histórico da EPT e do movimento popular, uma pessoa que atua a partir da base, mas sem sombra de dúvida se revelou um dos melhores secretários de serviços da história de São Paulo. Programas extremamente inovadores, eu vou citar alguns. As praças com Wi-Fi nas cidades não existiriam se não fosse o Simão. Os Fab Labs não existiriam se não fosse o Simão. A coleta seletiva de lixo foi universalizada graças à instalação das cooperativas, novas cooperativas, e centrais mecanizadas de triagem que são as primeiras da América Latina. Olá, eu sou Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo. Esse é um momento muito importante na vida do Brasil. Nós temos tarefas fundamentais. A primeira delas é resistir ao golpe, fazer com que nenhum direito a menos seja retirado dos trabalhadores e lutar pelo fora-temer e a legitimidade se dará unicamente ou devolvendo o mandato a Dilma Rousseff ou por meio de uma nova eleição direta. Ao mesmo tempo, nós precisamos equilibrar o quadro político nacional. É fundamental eleger Fernando Haddad em São Paulo. E eleger Fernando Haddad vai representar uma vitória do PT, na maior cidade do Brasil. Ao mesmo tempo, vai representar um novo momento para a esquerda brasileira. E avançar nas políticas da cidade, avançar no sentido de políticas contemporâneas aos nossos tempos e de um governo democrático popular bem-sucedido e que pela eleição será também bem aprovado. Nós vamos eleger na Câmara Municipal pessoas de estatura, pessoas com conteúdo, pessoas com capacidade de articulação, pessoas com vínculo com a sociedade paulistana. E o Simão Pedro é um nome muito apropriado para essas tarefas. Simão foi deputado estadual e fez uma oposição dura ao governo do PSDB, desvendando uma série de negociatas no sistema de transporte de metrô e de trem. Como secretário, ele fez políticas muito inovadoras. Ele trabalhou a questão da coleta seletiva e estendeu para todos os distritos da cidade. Incluiu os catadores com modernas cooperativas e equipamentos. Ao mesmo tempo, começou um processo de troca da iluminação pública que garantiu segurança à população daqueles bairros mais pobres. E também conseguiu implementar a internet nas praças. Isso faz com que todo mundo possa ter acesso à internet por esse mecanismo de Wi-Fi livre nas praças. O Simão também implantou esses Fab Labs, que são modernos laboratórios para as pessoas produzirem ferramentas ou produtos moderníssimos, que faz São Paulo a maior experiência mundial nesse quesito. E o Simão teve até cinema em cemitério, que foi uma coisa inusitada, e mostrou que uma secretaria que sempre teve problemas, como disse Fernando Haddad, passou a ser uma secretaria de grandes soluções. Simão faz política como vocação. Ele faz política para o bem comum, para a justiça social. Ele faz política, como diz o Papa Francisco. A política é a arte superior da caridade. E é assim que o Simão faz política. Eu tenho certeza que ele eleito junto com o Fernando Haddad, nós vamos viver grandes tempos na cidade de São Paulo. Por isso, vote Simão Pedro. 13, 13, 4. E o Fernando Haddad, prefeito, vote 13. Pessoal, vocês sabem que essa eleição é uma eleição municipal, mas tem importância nacional. Eu tenho dito isso. A vitória do Haddad é a maior resposta que a gente pode ter a esses golpistas, a essa direita que tenta impor um programa de retirada de direitos trabalhadores. Então é fundamental reeleger Haddad, prefeito de São Paulo. E para vereador, eu queria pedir voto do meu amigo, do vereador Simão Pedro. Vocês conhecem a história, dentro do PT, da militância da esquerda, foi secretário de serviços públicos, defende uma cidade mais humana, uma cidade com sustentabilidade, com reciclagem, defende o wi-fi na praça. Eu tenho certeza que o Simão Pedro, como vereador, vai ser muito importante para o segundo governo Fernando Haddad, em casa de vitória de Haddad, e nós confiamos nisso. E se não, em casa de derrota, vai ser muito importante porque é um vereador aguerrido, que vai dar luta aqui pelas defesas das causas populares em São Paulo. Eu venho aqui pedir o teu apoio, o teu voto, o teu engajamento na campanha do Simão, por uma razão muito simples. O Simão, eu conheço há muito tempo, desde os tempos que ele era menino no Paraná. E o Simão aprendeu e realizou a fazer a política como serviço ao povo, e não como carreira pessoal. Nesse tempo de tanta crise ética, de tanta dificuldade, é uma preciosidade a gente ter uma figura como o Simão, em quem a gente possa votar para vereador aqui em São Paulo. Basta olhar a trajetória do Simão, deputado estadual, as iniciativas que ele tomou, e como secretário municipal, ele demonstrou o amor que ele tem aos pobres, aos excluídos, dando um apoio incrível à organização dos catadores de material reciclável, criando as praças de haifa e democratizando a possibilidade de acesso a esse meio de informação aos pobres. E até para a renovação do PP, nós precisamos do Simão, porque nós precisamos criar referências de pessoas que fazem da política, de fato, uma forma de se entregar, de entregar a sua vida para os excluídos, para os que mais precisam. Eu conto com você, conto com o seu apoio, com o seu engajamento na campanha do Simão. O meu voto para vereador na cidade de São Paulo é para o Simão Pedro. O Simão Pedro tem a minha confiança, porque eu conheço ele de muito tempo e de muita luta. Mas também conheço ele quando ele foi secretário de serviços na prefeitura de São Paulo, junto da administração Haddad. E eu, como secretário de Direitos Humanos, desenvolvemos um trabalho com o apoio do Simão Pedro, fundamental para os direitos humanos. Nós retomamos as buscas dos desaparecidos políticos no cemitério de Perus, porque o Simão Pedro não titubeou. Nós ressignificamos muitos espaços da cidade de São Paulo para o exercício da cidadania, porque o secretário Simão Pedro esteve muito presente. É fundamental termos o Simão Pedro na Câmara dos Vereadores para que a gente continue a fazer de São Paulo uma cidade cidadã, uma cidade onde os direitos humanos são valorizados. Simão Pedro, 13, 13, 4, para vereador, tem o meu voto, tem a minha confiança. Olá, eu sou Tuca Munhoz, sou ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência. Simão Pedro, conheço Simão Pedro há muito tempo, desde a sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, e depois fomos colegas na prefeitura de São Paulo, ele enquanto secretário de serviços, e eu enquanto secretário adjunto da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Simão Pedro é uma pessoa envolvida com as questões sociais, com os direitos da população, com os direitos da população pobre de São Paulo. Tenho certeza que Simão Pedro, na Câmara de Vereadores de São Paulo, fará uma ótima atuação em defesa dos direitos da população de toda a cidade de São Paulo, de todas as pessoas, e ele é comprometido com as questões das pessoas com deficiência, com a acessibilidade e com a inclusão social das pessoas com deficiência. Simão Pedro é garantia de luta. Olá pessoal, eu sou o deputado estadual Carlos Néder, e estou aqui pedindo o apoio e o voto de todos vocês para nós elegermos o Simão Pedro, vereador, com o número 13134. Simão Pedro é um grande companheiro, ajudou a fortalecer o Partido dos Trabalhadores, não apenas na cidade de São Paulo, mas também em todo o interior do estado. Exerceu o mandato de deputado estadual e cumpriu um importante papel na denúncia da corrupção, no desvio de verbas no metrô, seja da Simen, seja da Austin, mostrando que não é verdade que o governo do PSTB age de forma correta no uso dos recursos públicos. Aqui na capital, ele foi chamado pelo prefeito Fernando Haddad para ser secretário de serviços, e fez um excelente trabalho, não só nos cuidados com a cidade, mas também a preocupação em trazer o Wi-Fi para as praças públicas, fazendo com que todos os jovens e os cidadãos pudessem usufruir da tecnologia, da informática, inclusive em ambientes públicos, e a implantação das LEDs, que são as lâmpadas que estão transformando São Paulo numa cidade cada vez mais iluminada e segura. Eu tenho certeza que a atuação do Simão Pedro como vereador será muito importante na área da saúde pública, em conjunto com o nosso mandato de deputado estadual, priorizando o tema da educação e também da criança e do adolescente, além de nós nos contrapormos cada vez mais ao golpe de estado que vimos instalado no nosso país, lutando pela democracia e pela participação. Portanto, eu peço o seu apoio, o seu voto, para o Simão Pedro com o número 13134. Bebel Norunha, Bebel, presidenta da PUSP, esse momento para mim é muito importante, com muita satisfação, estou dando o meu apoio ao candidato a vereador Simão Pedro a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Simão tem uma peculiaridade muito grande, que é exatamente a sua trajetória. Eu, particularmente, já atuei com ele no momento em que ele fora deputado estadual na Assembleia Legislativa e tivemos uma articulação muito importante em torno da educação. Aliás, digo que a marca da educação, ela colou muito no Simão Pedro naquele momento, não só colou, mas porque ele tem a educação como uma causa. É o vereador que pode perfeitamente lutar, se hoje o prefeito Haddad ampliou as vagas de creche, também pode assumir isso, como pode assumir o belíssimo trabalho que ele fez na Secretaria de Serviços com a ampliação das lâmpadas de LED, que isso tem um impacto direto, por exemplo, na questão da violência contra as mulheres ou contra qualquer cidadão de São Paulo. Isso foi um ato inovador em uma secretaria que aparentemente não tinha peso nenhum, e se não deu peso. Então, ele é meu candidato por esta razão e também por outra grande razão. O Simão é uma pessoa que sabe conviver com todas as diferenças e tem uma característica muito forte, que é o de aglutinar. E nós precisamos de um vereador como este. Por isso, no dia 2 de outubro, não tenha dúvidas, vote no 13134. Simão Pedro. Oi, eu sou Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato do Direito de São Paulo. Estou aqui para dar minha força ao Simão Pedro. Simão Pedro foi um ótimo deputado, um ótimo secretário, um exemplo de parlamentar. Eu acho que é um exemplo de candidato. E os candidatos deveriam se espelhar no Simão Pedro. Simão Pedro é um cara de luta, digno, que merece ser reiado. Estimados companheiros e companheiras da cidade de São Paulo, tivemos hoje a oportunidade de receber aqui na nossa Secretaria Nacional, no MST, o companheiro Simão Pedro. Amigo do MST de longas data, tanto como deputado estadual, como teve à frente aqui na Secretaria do Serviço da Prefeitura de São Paulo, sempre esteve junto com os movimentos populares. Portanto, nós viemos aqui hoje pedir o seu voto. E toda a militância do movimento popular pode se envolver e ajudar nessa reta final da campanha. É extremamente importante para os movimentos que nós tenhamos esse mandato. O mandato popular, sem dúvida nenhuma, vai estar a serviço do conjunto da cidade de São Paulo. Portanto, o seu número é muito fácil. 13, 13, 4. Portanto, aguardamos o seu voto e vamos em campanha, Simão. Queremos estar contigo nesse momento importante da luta popular aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, João. Oi, eu sou o Laerte e estou aqui apoiando o Simão Pedro, candidato a vereador 13, 1, 3, 4, para que a cidade fique mais humana e mais firme para os nossos direitos. Obrigado, Laerte. Simão Pedro, ele é um lutador. Eu conheci ele no movimento popular, conheci ele na universidade depois. Ele continuou, como sempre, um cara humilde, um lutador, um corajoso. E como secretário do Haddad, ele fez a melhor gestão que São Paulo já teve na Secretaria de Serviços. Ele trouxe São Paulo de volta para um caminho de futuro, mas um futuro que não é com outras pessoas. É o futuro dos direitos humanos. Ele fez as praças digitais, a coleta seletiva, ele iluminou os lugares onde tinha a arquitetura do medo. O Simão, ele fez tudo isso, mas ele sempre foi o cara da luta, que vai, junto com todos nós, lutar pela volta da democracia nesse país. Estamos vendo o golpe, não deixe que o golpe chegue em São Paulo. Vamos ganhar essas eleições e vamos eleger Simão Pedro como vereador e dar uma resposta muito clara nesse parlamento, que hoje é uma coisa irritante, é uma coisa controlada pelos grandes grupos econômicos, pelos metacorruptos. Queremos Simão lá para articular com os movimentos sociais, para articular com os hackers, para articular com a juventude, e a gente virar esse jogo. Força aí! Estou na Lufaria, eu sou militante do PT e da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista organizado em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil também. Eu estou aqui hoje justamente para expressar o meu apoio ao Simão Pedro e acho que é extremamente importante a eleição dele como vereador, pelo que a gente conhece da trajetória dele, do compromisso dele com as lutas populares, com o processo democrático, com a ideia da gente transformar a sociedade para justamente que o povo possa viver com igualdade. E além do mais, esse compromisso do Simão não é um compromisso assim genérico, é um compromisso que se concretiza no apoio concreto às lutas por moradia, a luta das mulheres, a luta da juventude e tantas outras. Nós consideramos que é extremamente importante ter mandatos que estejam realmente comprometidos com esse conjunto de lutas e, além do mais, nós queremos reeleger o Haddad, então é extremamente importante que a gente tenha uma boa bancada de vereadores e vereadoras. E o outro elemento é que também o mandato do Simão e a própria candidatura dele tem um perfil que é de não separar a luta pelas políticas públicas locais aqui da cidade com toda a luta geral que nós temos no país hoje. Então, essa campanha e esse mandato vai ser, é e vai ser mais uma ferramenta nossa na luta contra o golpe, na luta pela recuperação da democracia no nosso país e pela recuperação de um projeto de igualdade para o conjunto da população brasileira. Oi, meu nome é Felipe, sou militante do Levante Popular da Juventude, apoio Haddad 13, Simão Pedro 13 e 13 e 4. O apoio ao Simão Pedro vem por conta da relação que ele estabelece com os movimentos sociais já há algum tempo e também pelo trabalho que ele e o Haddad fizeram na implantação dos Fab Labs, do Wi-Fi livre nas praças e também do ensino superior gratuito nos CELS. Por isso, apoio ao Haddad 13 e Simão Pedro 13 e 13 e 4. O voto indica o voto no Simão Pedro, porque o Simão representa tudo o que tem de moderno na cidade de São Paulo, participação social, nas lutas populares na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte. Enfim, o Simão é um homem público, ético, que tem programas, que tem projetos para a cidade de São Paulo, que fez um grande trabalho na Secretaria de Serviço Público, com Wi-Fi nas praças, com LED, com as comunidades mais pobres, na cidade. O Simão, que foi deputado estadual, fez um belo mandato dialogando com a realidade paulista, dos paulistanos, dos paulistas. Fez um grande trabalho como representante do povo da Assembleia Legislativa de São Paulo, discutindo qualidade de vida, discutindo de forma agrária, discutindo as lutas do povo, as necessidades do povo do estado de São Paulo. O Simão, acho que é uma indicação importante para aqueles que querem eleger um vereador combativo, fiscalizador, fez uma grande fiscalização, combatendo os sulcanos que roubam o estado de São Paulo, que roubam a merenda, que roubam o metrô, que roubam a população paulista. E o Simão, com certeza, vai ser um vereador que fiscaliza, mas também vai propor propostas, programas para a cidade de São Paulo, junto com o prefeito Haddad, para que São Paulo possa ser mais moderna, mais inclusiva, mais participativa. Então, peço o seu voto para o Simão Pedro, porque ele é um homem público e todos desejam, estejam lá, seja na Câmara, seja em qualquer instância pública, para defender nossos interesses. Eu sou Beto Custódio, já fui vereador por São Paulo por dois mandatos e não sou candidato e apoio com certeza o nosso companheiro Simão Pedro, que é 13, 13, 4, pelas seguintes razões. Primeiro, por ser uma candidatura que tem compromisso com a classe trabalhadora, foi secretário de serviços e atuou de forma muito maravilhosa, dando prioridade para as periferias, não somente a pedido do nosso prefeito Haddad, mas por convicção do próprio Simão Pedro. E a nossa ideia é fazer uma campanha com uma candidatura militante, indo para as periferias, trazendo o voto da classe trabalhadora, fora Temer e chega de ditadura. Então, viva Simão Pedro, viva Fernando Haddad, em defesa da classe trabalhadora e das periferias da cidade de São Paulo. Meu nome é Cida, da Brasilândia. Para mim, eu estou com o Simão há 18 anos e não só por ter sido secretário da cidade de São Paulo, mas por ser uma pessoa honesta, íntegra, de extrema confiança, eu apoio o Simão Pedro. Em tudo o que ele tem feito na região noroeste, na nova iluminação, no resultado com o lixo e é por isso que eu estou aí sempre com o Simão Pedro. 3 e 1, 3 e 4. Eu sou o Rubens Ferrandes Gil, eu sou de Itaquera, Vila Carmosina. Eu apoio o Simão Pedro, porque eu conheço o Simão Pedro há muitos anos, conheço a sua pessoa, os seus projetos. Ele sempre defendeu Itaquera. O Simão Pedro é um exemplo de pessoa. Nós vamos eleger o Simão Pedro, que ele mostrou muito o que ele fez por Itaquera e São Paulo. Ele fez muito na questão da educação, da saúde, na Ilume, no serviço de LED. Então o Simão Pedro é um candidato que a gente tem orgulho de apresentar ele. Nós temos que eleger o Simão Pedro e logicamente ele tem que eleger o Haddad, porque o Haddad é o prefeito que veio para melhorar a cidade. O Haddad ele deu melhores condições na questão da educação, melhorou muito o transporte coletivo. Eu que já fui motorista de ônibus, eu posso dizer para vocês que São Paulo hoje tem um transporte coletivo de qualidade. Então por isso que o Haddad e o Simão Pedro, essa dupla tem que estar mais quatro anos para ajudar a população da Zona Leste. Eu estou aqui para falar um pouco do meu amigo Simão, um conhecimento de 36 anos, uma pessoa que eu considero muito, um companheiro meu lá da Coab 1 de Itaquera, e é uma pessoa que eu voto nele de olhos fechados. Uma pessoa que sempre fez o bem para as pessoas, para a comunidade, fez um ótimo trabalho na sua secretaria de serviço, e agora vem como candidato a vereador. É uma pessoa que eu apoio, minha família apoia, e eu peço para quem puder apoiar ele, é uma pessoa que pode confiar no trabalho dele. Obrigado, um abraço. Eu sou o Pedro, do Levante, eu acho importante a candidatura do Simão, pelo seu trabalho, seu histórico de luta e de parceria com os movimentos sociais e com os movimentos populares, desde o mandato de deputado estadual, na verdade, desde antes, ele tem uma trajetória de luta há décadas, teve um mandato bem ativo na Assembleia Legislativa, uma atuação muito boa, com resultados a apresentar na Secretaria Municipal de Serviços, na gestão da Assembleia Legislativa, e é por isso que essa candidatura tem uma importância tão grande nesse momento, tão difícil da Constituição de Cultura, em que estamos vivendo um golpe de Estado, é preciso fortalecer as candidaturas do canto democrático popular, por isso, todo o apoio à candidatura do Simão Pedro. Eu voto em Simão Pedro, porque o Simão, ele é um trabalhador apaixonado por São Paulo, demonstrou isso quando esteve duas vezes na Assembleia Legislativa como deputado, foi um ótimo deputado, com bons projetos de leis, com as causas sociais sempre voltadas ao povo. Também agora, como secretário de Serviços, a convite do Haddad, que executou um trabalho maravilhoso nessa cidade, por isso, eu vejo o Simão como uma boa pessoa, humilde, trabalhador e muito capaz. Então, ele em São Paulo vai ajudar muito, na Câmara dos Vereadores poderá fazer ótimos projetos e continuar as lutas sociais que sempre fez. Por isso, eu apoio o Simão. Eu sou o Carlão, sou Rita Quera e digo, vote 13134. Meu nome é Valéria, eu sou moradora do CIT, Charaguá, região noroeste, e eu apoio o Simão, porque, como secretário, dispensa comentários, né? E no meu, na minha causa, particularmente, é pelo apoio ao ReciclaCIT, as cooperativas de trabalho com materiais reciclados. Meu nome é Fábio, moro na Brasilândia, fui conselheiro tutelar. Nós temos que eleger o Simão Pedro, que é um guerreiro, quando foi deputado, fez um grande trabalho pelo Estado de São Paulo e agora, como secretário de Serviços, fez um importante trabalho, tanto na questão da limpeza urbana, como na questão da iluminação de LED para a cidade. E há um grande batalhador nos direitos sociais, nos movimentos sociais. Por isso, vamos votar Simão Pedro e Haddad. Meu nome é Espirito Dião, sou do Jardim Paquetá, de Pirituba, apoio o Simão Pedro, que ele trabalhou muito bem como deputado federal, como secretário, aqui junto com Haddad, e eu acho ele um cara bacana, legal, e vou apoiar ele com toda a luta e com toda a fé. Meu nome é José Aparecido, sou de Itaquera, e vou votar no Simão Pedro, porque ele é uma pessoa preparada, foi deputado, tem várias pautas importantes para nós da Zona Leste, como a luta pela moradia, a reciclagem, é muito importante a reciclagem dos resíduos sólidos, para poder, porque ajuda a natureza, e também é um cara que sempre está junto com a gente, e a gente vai fazer uma campanha militante para levar ele a vitória junto com Haddad. Meu nome é Gabriel, sou de São Miguel, Zona Leste, e eu acho que é importante votar no Simão, porque ele é um cara que olha para a juventude de uma forma diferente. Vai ser minha primeira eleição, eu tenho 16 anos, e eu tenho certeza que eu não vou jogar o meu primeiro voto fora, eu voto em cima ao 13-34.